Telefone sem fio Philips D2051 BBR Preto Muito simples e fácil de usar, este telefone é ideal para empresas, residências e comércios. Com design elegante, combina muito bem com qualquer ambiente. O telefone sem fio Philips conta ainda com a função de identificador de chamadas e agenda para 50 contatos. Com autonomia de 16 horas de uso, este era o aparelho que faltava em sua casa. Telefone sem fio Philips D2051 BBR Preto Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.